Ah, eu vou começar, gente, esse vídeo mostrando pra vocês o que tem de Natal aqui. Olha que graça isso! Olha esse cachorrinho! Se não é a coisa mais... Olha esse boneto de neve! Vamos lá, eu vou achar o precinho pra vocês dessas peças que parece estar tudo sem preço. Mas vamos lá, pera, deixa eu tirar esse daqui, colocar esse porque é o par e esse porque é o par. Olha que graça, que graça, que graça isso! Mas esse cachorrinho roubou a cena. Deixa eu virar aí. Ah, o preço do cachorro, 10. 10 dólares. Agora eu quero ver o que é que tem aqui pra baixo. Ah, é luz. Isso aqui é luz, gente. Isso é luz. Eu vou junto com vocês olhar o que é que tem aqui na rosa de Natal. Ah, mas isso tá feio, hein? Meu Deus, 11 dólares, mas nem por 1 dólar eu não levaria. Agora, isso aqui tá uma riqueza. Isso está... Deixa eu ver o preço. 11... Até engasguei, gente. 11 dólares. De verdade, eu engasguei. Deixa eu ver se... O pessoal joga meia no meio. Ah, coiseira. Deixa eu tirar umas coisas que estão em volta. Olha que graça essa casinha. Essa casinha foi minha paixão. Olha isso. Deixa eu ver se ela tem. Nossa, eu engasguei mesmo. Tem bateria. Ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Eu vou colocar ela ali no carrinho. Fer, coloca isso pra mim no carrinho, por gentileza. E eu vou mostrar pra vocês, porque tem mais coisa por aqui. Eu quero ver o que é isso daqui. Olha. Eu vou pegar uma caixa pra gente ver juntas, tá? Só vou colocar esse carrinho, essa arvorezinha. Me perdoa, Antussi, mas eu engasguei mesmo. Olha. Isso aqui são umas bolas. Linda, linda, linda. R$ 7,90. Esse daqui, olha. Nossa, gente, que coisa pesada. É uma peça maciça de acrílico. E é muito pesada. Essa daqui... Ah, e aqueles postinhos pra iluminar. Sabe aquelas luzes? E aqui... Olha, aqui tem uns bonecos, mas aqui tem um negócio que eu preciso mostrar pra vocês. Fer, eu preciso mostrar. Que são essas... Pega minha bolsa. Que são esses... É uma luz. É uma luz. E aqui... Vamos lá. Gente, é assim mesmo, tá? Olha. Isso aqui... Eu acho que é... Ah, tá bom. É um refletor, olha. Esse refletor reflete a neve. É um refletor. E ele é... Acho que solar. R$ 16. Agora, isso aqui eu achei muito lindo. Muito lindo. R$ 9,99. Muito lindo mesmo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem. Desse lado, nós temos... Isso. Esse Papai Noel toma graça. Dá uma graça esses... Olha, daquela linha ali, rosa, ainda tem mais peças. Deixa eu ver aqui o que é que tem. São umas mini arvorezinhas de Natal, né? Com luz de LED. Aqui é aquela peça pesada, novamente. Ela é muito pesada. Olha. Ela em outra... Olha isso. Que coisa linda. Ai, gente. Eu vou falar. Eu não posso vir nesses lugares que vende coisa de Natal. É um problema. Olha. Eu vou pôr aqui pra gente ver, ó. Vou pôr aqui desse lado. Não reparem o tumulto. Essa loja tá uma loucura. Porque foi a primeira loja que abriu depois do furacão. Depois do furacão foi a primeira loja que abriu. Gente, tá simplesmente maravilhosa essa peça. Maravilhosa, maravilhosa. Né? Ela parece um... Tem outra aqui que eu vou trazer pra cá. Olha. E aí eu ainda tô fazendo uma michelança aqui. Que é dessa coleção, ó. Pronto. Agora ficou completo o negócio, olha. Agora ficou completo. Completo. É tudo muito lindo. É tudo muito lindo. E eu tô percebendo que tem bem poucas peças, tá? Olha isso aqui. O... O negocinho pra pôr no chão. Olha essas renas. E elas são de madeira, tá? Elas estão R$24,99. Elas são de madeira. E aqui embaixo nós temos umas casinhas gigantes. Gigantes. Simplesmente fantástica. E eu não consigo ver o preço, mas eu chutaria uns R$24. Aqui. As pinhas. As pinhas. Aqui. Uma árvore. Linda, linda, linda. Deixa eu ver desse lado aqui o que é que tem. Porque também tem algumas peças por aqui. Olha. As casinhas. Essas casinhas. Tá numa tonalidade de biscoito. Mas tá um show. Olha isso. Eu vou tentar colocar elas arrumadinha. Pra gente ver. Olha que graça. Deixa eu tirar essa etiqueta. Olha isso. Olha isso. São duas casinhas também. E aqui. Ah, e tem mais uma casa daquela. Que eu já mostrei pra vocês. E aqui. Isso nós vamos ver juntos. É fio de rena. Ah, é a mesma. Que nós já vimos. É a mesma. Aqui tem umas renas muito fofinhas. Olha isso. Se não é muito fofinhas. Elas estão R$ 7,99. Olha que graça. Muito lindas. Muito lindas. Vou até levar ela ali. Porque eu quero ver ela perto. E tem uma aqui. Que é uma rena grande. Olha. É uma rena grande. Vou levar essa daqui. Só pra gente ver melhor essa rena. Aqui com essa turma. Porque ela tá muito fofa. Eu vou filmar de longe. Pra vocês verem. Olha isso. É só coisa linda. Tem poucas. Tem pouco Natal aqui. Gente. Essa casa. Nós vamos ter que tirar uma daqui. Pra nós ver. Ai, que medo de quebrar. Ai, que medo de quebrar a casa. Ai, que medo de quebrar. Olha isso. Se não está. A coisa mais bonita. Então eu vou filmar isso daqui. Porque essa eu não posso deixar passar. Tá uma graça. Tá uma graça. Os bonecos, né? Da mesma linha. Exatamente da mesma linha. E ficou uma composição perfeita. Perfeita. E... Então é isso, pessoal. Mais essa peça que eu queria mostrar. Olha. Eu vou colocar perto da casa. Só pra vocês verem a composição certinha. É isso aqui. E fica muito legal acompanhar essas renas. Deixa eu dar uma organizada aqui pra gente ver juntos. Eu estava montando. A moça veio e tirou. Que coisa feia, né? Então vamos montar outra vez. Olha. Eu quero montar aqui pra vocês verem. E essa... E essa... A casa... Essa... Eu gosto de montar os ambientes pra mostrar pra vocês. E isso... Dá uma olhada e me fala. Se não é perfeito. Perfeito, gente. É muito fofa. É muito fofa. É muito fofa. Então... O que tem de Natal por enquanto aqui é isso. Algumas velas. E tem esse daqui que eu quero muito mostrar pra vocês. Porque ele é muito fofo. Olha que lindo. É muito fofo. Gente... Me fala se vocês gostaram do Natal daqui da Ross. Porque eu quero saber. Eu quero saber. E assim... Me perdoem o estilo de filmagem que fica. Mas é o que a gente consegue fazer. Essa foi a única loja que abriu depois do furacão. Vocês não têm ideia como que tá. Tá simplesmente uma loucura. Um beijo pra vocês. E não esquece do like. Mais um vídeo pra vocês de Natal. Natal aqui na Ross, gente. Eu não poderia deixar de mostrar. Esse daqui nós já vimos. Eu acho que tava em outra cor. Em outra loja. Mas mais um vídeo. Muito fofo esse Natal aqui. Muito fofo. Eu realmente fiquei encantada. Encantada. Vocês gostaram? Que graça, gente. Que graça. Que graça. Esses estão R$17,90. R$17,90 cada um. R$17,90 cada um. Muito fofos. Muito fofos. Essa árvore aqui também. Eu achei muito linda. A árvore tá R$8,90. Ela é... Essa árvore eu queria ver. Do que que ela é? Ela é de metal. Ela é de metal. Aí aqui tem uns bonecos. Aqui tem... Nós já vimos esse daqui, né? Em outro vídeo. E esse lado aqui... Eu... Eu tô encantada com essa linha aqui. Olha. Eu estou encantada. E aqui eu ainda encontrei as árvores. Olha isso. Aqui eu encontrei as árvores. E essa linha... Que é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Essa casinha... Nós não conseguimos achar o preço dela. R$14,90. Preço muito legal, né? Muito legal. Essa linha tá muito bacana. Olha isso daqui. Esse aqui eu nem sei o que que é. Mas olha essa caixinha de correio. Olha que graça isso. Que coisa fofa. Vamos ver se isso tem preço. Olha. Tem até um negocinho aqui de abrir. Esse daqui. Aqui embaixo tem mais alguns. Eles estão R$19,90. Tá até caidinho aquele, né? Agora, olha essa sagrada família. Que graça, que graça, que graça. Muito linda. Muito linda, olha. Muito linda mesmo. Eu achei muito... O tamanho é bonita. A cor tá linda, linda. Toda clara. Desculpa, gente. Mas a garganta seca aqui. Olha. Esses aqui, vou ser bem honesta com vocês. Eu achei muito feio. Muito feio. Olha, essa daqui ela é iluminada. A gente já tinha visto essa peça que eu falei. Que era bem pesada. E é, viu? Bem pesada. Mas é iluminada. Olha que graça essa branca. Imagina iluminada. Olha isso. Uma casinha preta. Nunca tinha visto na cor preta as casinhas. Olha. Nunca tinha visto. Imagina esse iluminado. Que graça. E essa daqui, que tá linda. Essa daqui tá R$ 12,90 com duas. Olha essas aqui. Que mimo. Deixa eu colocar aqui em cima pra gente ver melhor. Essa tá um xodózinho, viu? Um xodó, um xodó. Olha. Olha. De resina. E ela está R$ 7,99. O que mais? Que mais que nós temos de Natal? Ai, tem aqui. Olha que graça também. Essa árvore aqui de Natal. Bem legal. Olha essa rena. Olha essa rena. A imponência dessa rena. Belíssima. Vou pôr ela aqui pra gente ver. Belíssima. Vamos ver quanto tá essa rena. R$ 19,90. Mas eu vou arrumar aqui só pra eu mostrar pra vocês. Ela é uma peça grande. Vou pôr um Papai Noel aqui perto pra eu colocar ela. Olha essa rena. Que peça mais elegante. Pensa numa rena elegante. É essa. Olha os detalhes. Olha que graça. Olha, gente. Ela é enorme. Ela é bem grande mesmo. Bem grande mesmo. Bem grande. Aqui tem esses dois que tá fofo. Tem um pinguim. Olha esse. Que graça, gente. Olha que coisa fofa. R$ 14,90. E aqui tem umas árvores. Uns cones, né? Bem grandes. Bem grandes mesmo. E bem bonito. Olha essa trama deles. Que bacana. Então é isso. Mostrei um pouco do Natal que tem aqui. O Natal ainda anda muito tímido por aqui. Ainda tem muita coisa de Natal. Ali mesmo eles vão organizar Natal. Tá vendo? Ainda não está, mas vai ser Natal. Aqui muito pouco Natal. Então ainda vai chegar muita coisa de Natal por aqui. Taino muito que tem um sucedido por aqui. E agora é uma questão inteira. Look. Abertura